O Corinthians está apostando nisso, Duílio tem duas cartas na manga para fechar a contratação do defesa, está sem espaço no Benfica e já cogita a possibilidade de regressar ao futebol brasileiro para recuperar o seu futebol, confira! Salve torcedor do Timão, bem-vindos ao canal Notícias do Corinthians hoje, mas antes eu peço para que você deixe seu like nesse vídeo e se você é torcedor de verdade e quer ficar bem informado sobre tudo o que acontece no Timão, se inscreva no canal e ative no sininho todas as notificações para receber os próximos vídeos e ficar por dentro das notícias do Corinthians, bora para o vídeo! O Corinthians perdeu sua primeira partida no Brasileirão 2023, após abrir o placar com Roger Guedes, o alvinegro perdeu na partida e viu o Goiás virar a partida para 3x1, Timão e a comissão técnica, que horas depois marcou uma conversa com o presidente Duílio Monteiro Alves para falar sobre reforços. Cuca, que assumiu o Corinthians no final da semana passada, já pediu quatro posições, anzagueiro, lateral esquerdo, meio campista e atacante. Um dos nomes requisitados do técnico do Corinthians é Lucas Veríssimo, do Benfica. O comandante considera o Defesa um dos melhores atletas nesta função e quer aproveitar o facto do profissional não estar a ser utilizado no Benfica para repatriar o Defesa. Nesse cenário, o Corinthians tem dois grandes triunfos para superar a concorrência do Cruzeiro e outros rivais brasileiros para repatriar o zagueiro, o próprio Cuca, que já treinou o atleta, e Paulo Pitombeira, agente do zagueiro, que tem um ótimo relacionamento com a direção do clube. Lucas Veríssimo foi contratado pelos encarnados em 2020 junto ao Santos. Nas últimas temporadas, o zagueiro vinha sendo destaque no time português e inclusive estava na lista de Tite para a última Copa do Catar. No entanto, uma lesão ligamentar o tirou de cena tanto no Benfica como também minou qualquer chance do atleta em disputar seu primeiro Mundial. Agora, Lucas Veríssimo está sem espaço no Benfica e aceita regressar ao Brasil para recuperar o seu futebol e assim regressar futuramente à Europa para reconquistar o seu espaço no futebol europeu assim como na seleção brasileira. Além do Corinthians, Cruzeiro, Santos, Palmeiras e Atlético Paranaense têm interesse no zagueiro. E aí, fiel, aprova Lucas Veríssimo no Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente em Vai Corinthians! Assista essa playlist das notícias do Corinthians que estou te recomendando aqui no final. Obrigado por nos assistir e até o próximo vídeo, torcedor! E aí, fiel, aprova Lucas Veríssimo no Brasil!